Eu tô com a avó, que tá indo morar com a mãe Londres, né? Exato. Aí ela foi dar tchau pra família. Aí o que que você falou? Eu não tava chorando por acaso que eu ia dar tchau pra minha família. Tava chorando por acaso que eu tinha conhecido a Kessara. Meu, muito bonitinha, muito fofinha. Toda sorte do mundo pra você lá em Londres, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Esse é o famoso balanço B. Meu, é muito legal. Gente, olha isso, eu não tô conseguindo lidar, olha isso. É enorme, é muito enorme. Vocês não tem noção do tamanho disso, é enorme mesmo. Eu tô, olha, perto do carro, caralho, olha. Olha aqui, olha lá. Gente, olha a merda. Eu só queria mostrar meu post, eu tenho carro atrás, tô fazendo merda. Enfim, gente, assistam a Fata, que eu sei de YouTube. Olha aqui, eu tô. As meninas que ganharam almoço comigo da Monte Carlo, porque elas compraram o chanizinho graças à Bia. A Bia. A gente almoçou juntas, né? Como foi o almoço? É a minha filha. Elas são bem tímidas, gente. Elas são guardadinhas. Gente, de quem é esse pezinho aqui, gente? Ai, ok. Eu quero gravar. Como gravar? Fazer um chazinho. Fazer um chazinho. Atende a porta, Cristian. Vai lá. Ô, Cris, você percebeu que... Eita, porra.